Foi preso hoje em Diadema, na Grande São Paulo, o único condenado pela morte do prefeito Celso Daniel. Ele estava foragido há 13 dias, foi julgado e condenado a revelia. Marcos Roberto, bispo dos Santos, estava sendo vigiado havia 20 dias, desde que a polícia recebeu uma denúncia anônima. Quando foi abordado pelos policiais, apresentou um documento falso. Marcos Bispo foi preso hoje pela manhã, quando saía de casa, perto da favela Naval, em Diadema. Ele foi condenado pela justiça por participar do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e estava foragido. Bispo dos Santos recebeu pena de 18 anos e é o único condenado pelo crime. Segundo a justiça, ele era o motorista do carro que, na noite de 18 de janeiro de 2002, fechou a caminhonete onde estava Celso Daniel, numa rua da Zona Sul de São Paulo. Dois dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado em Itapecirica da Serra. Os outros acusados recorreram e conseguiram, na justiça, o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento público, documento falso, né? Ele vai ser preso por conta dessa incidência criminal e também, como ele é procurado pela justiça, é cumprido também o mandado de prisão dele. Então, após o término do flagrante, ele será encaminhado ao centro de detenção provisória aqui do município.